Ela é maluca, completamente maluca Tremenda fonte de perdição, é pólvora com açúcar Milhares de lençóis e você deitada nos meus Tronha em chamas por essa Helena, inspiração de minhas cantilenas É uma gripe, não traz amor, mas pelo menos não traz problemas São milhares de sóis, ela na obra e tá do meu Sofriu na minha cama e até agora não desceu Não importa, a noite cai, ela pede mais Deitado na minha cama e agora não sai Deitado na minha cama e agora não sai Deitado na minha cama e agora não sai